Não quer fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo Deus é maravilhoso, Deus nos faz sorrir né padre Vamos fazer o seguinte, vamos dançar com o povo de Campina Grande Eu vou dançar com o povo, depois o senhor vai dançar também, tá bom? Ele dança com os pés, com as mãos, com tudo, eu só com o coração Eu já estou meio enferrujado, vocês entendem né? Dança para a árvore Vamos então cantar meu povo, vamos balançar o parque do povo Vamos dançar, quero ver todo mundo agora dançando, tá bem? Na alegria, todo mundo, apaguem as velas Lau e, lau e, lau e, lau e, lau e Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol Poeira e carvão Longe de casa Sigo no roteiro Mais uma estação E alegria no coração Lau e, 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 lau e Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Mandando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Mar e terra Inverno e verão Mostre um sorriso Mostre um sorriso Mostre uma alegria Mas eu mesmo não E a saudade no coração Laue, 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 laue Laue, 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 laue A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, rapa, pega esse salão A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, rapa, pega esse salão Olha pro céu, meu amor Vê como ele tá lindo Olha pra aquele balão no de cor Como no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele tá lindo Olha pra aquele balão no de cor Como no céu vai sumindo Foi numa noite igual a essa Que tu me empreste o teu coração O céu estava assim em festa Porque era a noite de São João Havia balões no ar Chote e baião no salão E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração O cantinheiro se apagou O sanfoneiro puxilou E a sanfona não parou E o forró continuou O caninheiro se apagou O sanfoneiro puxilou E a sanfona não parou E o forró continuou E o forró continuou São João Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha a judiação Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha a judiação Que prazer Que prazer Que prazer Que fornária Nem o pé de plantação Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazão Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazão Viva São João 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 Agora Padre Antônio Maria Vamos cantar com o Padre Antônio Maria? Vocês vão ver como o Padre Antônio Maria Dança melhor do que o Padre Deus Vamos lá? Todo mundo olha assim Vai lá Padre Dançando Ainda me lembro quando fui rezar Seu jeito de olhar Ainda me lembro bem Por isso sempre vou ao santuário Rezar meu rosário Lá me sinto bem O tempo todo eu sinto um doce abrigo Deus está comigo Os irmãos também Sinto alegria no fundo do peito Dessas que o sujeito Não pode aguentar Viver em paz é todo meu desejo E eu não vejo a hora de me consagrar Por isso Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor No santuário ela me espera A minha vida vai mudar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor Ela vai no santuário ela me espera A minha vida vai mudar Ainda me lembro quando fui rezar Seu jeito de olhar Ainda me lembro bem Por isso sempre vou no santuário Por isso sempre vou ao santuário Por isso sempre vou no santuário Para o meu amor Ela vai no santuário ela me espera A minha vida vai mudar Por isso sempre vou na casa dela Falar do meu amor Ela vai no santuário ela me espera A minha vida vai mudar Por isso sempre vou no santuário Falar do meu amor Ela vai no santuário ela me espera A minha vida vai mudar Por isso sempre vou na casa dela Falar do meu amor Ela vai no santuário ela me espera A minha vida vai mudar Valeu! Que festa lindo, né padre? Maravilha, pai Maravilha Muito obrigado por eu estar aqui, viu? Que bom, eu que agradeço ao padre Antônio Maria Pela sua participação Pela sua vinda à Campina Grande, né meu povo A nossa Paraíba Como ele é querido Vamos aplaudir o padre Antônio Maria Muito obrigado padre Eu fico muito feliz pela sua presença